Foi bom te encontrar Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é seu lugar Eu quero ouvir sua voz Em cada noite Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é seu lugar Maravilha, meu coração é seu lugar